Vamos voltar a Teoflotone, porque durante a realização da Feira Internacional de Pedras Preciosas na cidade, olha só, a Polícia Militar reforçou a segurança do evento e é importante, porque tem muito recurso aí, né? Fantone Pesce tá chegando pra falar com a gente sobre isso. Fantone, bom dia! Viva Teoflotone, viva o Mucuri, viva a riqueza, Fantone! Bom dia, Nicomédias, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balancheral. Nós estamos novamente aqui no Centro de Convenções e Eventos de Teoflotone, onde acontece a 31ª edição da Feira Internacional de Pedras Preciosas. E ontem, o comando da Polícia Militar em Teoflotone fez o lançamento do esquema de segurança, o reforço, além do sistema operacional da Polícia Militar, aquele sistema que atende a cidade, foi lançado um reforço com novas viaturas que chegaram para a Polícia Militar, mais o apoio da equipe do helicóptero Guará 1, sob o comando do Tenente Coronel Eduardo, com o Tenente Monar, eles estão dando apoio também, aquele apoio aéreo, às atividades de segurança pública e imediatamente ao lançamento desse reforço policial, tem também os alunos do curso de formação de soldados, que agora estão também nas atividades operacionais, ou seja, já estão na rua para aliar a parte teórica com a parte prática. Então, todo esse aparato, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, a Estadual, a Polícia Civil, inclusive o chefe do departamento da Polícia Civil, Dr. Romulo Quintino, está aqui na feira nesse momento para fazer o monitoramento, está com as equipes dele aqui posicionadas também para dar segurança nos hotéis, existem investigadores que estão fazendo a cobertura da feira, não parece, mas estão. Então, é todo o aparato da Polícia Civil, da Polícia Militar, para dar segurança aos expositores, aos clientes, aos turistas que participam, que vêm de vários países do mundo. A estimativa é que os expositores, aqui à minha direita, são as bancas, mais de 150 bancas, que estão a oferecer produtos de diversos, de pelo menos oito estados do Brasil, pelo menos cinco países da América do Sul, e também os estandes, onde são mais de 60 estandes que estão oferecendo produtos, nós vamos mostrar logo mais do MG Record. E tudo isso, Nicomédias, exige uma segurança muito perfeita, um esquema de segurança, monitoramento eletrônico aqui, local em tudo, e também do lado de fora, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária. Então, é todo o aparato, esse esquema está a serviço da segurança e do bem-estar de todos, Nicomédias. Antônio Peço, pela informação aí da Feira Internacional de Pedras Preciosas, as gemas, né? Daqui a pouquinho você volta, Antônio. Qualquer novidade, agradece aí o Vitor Cui, as imagens maravilhosas que ele nos forneceu aí, na abertura aqui do Balanço Geral, né? Show de imagens, né?